Oito milhões de jovens de 15 a 29 anos vivem no campo. Para que eles tenham uma vida com mais qualidade, sem precisar sair da zona rural, é preciso conhecer a realidade e as dificuldades do dia a dia. A partir daí, serão elaboradas políticas públicas para esses jovens. Jonas tem 21 anos e trabalha em lavouras desde os 12. Este ano, a família dele pegou um financiamento de 5 mil reais pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, e com dinheiro, plantou 27 mil pés de morango. Jonas quer continuar no campo e crescer nos negócios. Crescer no que eu estou fazendo, não quero pensar em sair não. Um dia você vira patrão, não é mesmo? Hoje no Brasil, mais de 8 milhões de jovens de 15 a 29 anos vivem no campo. Para saber quais são as dificuldades desses jovens agricultores, o Ministério do Desenvolvimento Agrário promove nesta semana em Brasília o primeiro Seminário Nacional de Juventude Rural e Políticas Públicas. No seminário, cerca de 160 jovens participam de debates e oficinas voltados à qualidade de vida no campo. Mariana entende bem essa realidade. Ela trabalha no campo com a família desde pequena e acredita que a rotina de um agricultor é muito diferente da de outras pessoas. A rotina é cansativa, porque quem planta não tem direito a férias. Eu falo em casa, porque o nosso centro é da terra. Não é fácil morar na área rural. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, ressaltou que é importante que os jovens debatam as políticas públicas já adotadas pelo governo, para poder aperfeiçoá-las. São questões importantíssimas para nós. Os sujeitos de direitos das políticas públicas, apontando para o governo aquilo que não entender de vocês, que são os sujeitos aos quais essas políticas devem responder objetivamente às questões, que vocês possam apontar para o governo onde que houve avanço, onde que não houve avanço, tentar, inclusive, identificar por que que eventualmente não houve avanço. O primeiro Seminário Nacional de Juventude Rural e Políticas Públicas termina amanhã, aqui em Brasília.